Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso desansar Mas o fim de tudo será pra lá, eu sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro Mas sei que eu me dar rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Terei o testemunho, encontrei ao mundo que tu és Meu Deus Aleluia Aleluia Pai Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar, em Deus eu posso desansar Mesmo no mundo se acabar, gostei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão, meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto, de onde vem socorro Mas sei que eu me dar rocha, que eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção Olharei pro céu, de onde vem socorro E contarei ao mundo que tu és Meu Deus, meu Deus Mas como que a força se esgotar Tudo bem rir e desmoronar Então olharei pra ti Nas promessas que fez a mim E quando o meu Deus E quando o meu Deus sobrar Eu sempre em ti vou me invitar E não olharei pra ti Nas promessas que fez a mim A mim Eu morarei pro alto, de onde vem socorro Mas sei que minha rocha E eu terei vitória Olharei pro céu, de onde vem a bênção E eu terei vitória E eu terei vitória E eu terei vitória E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Você vem pai Você tem dono E o teu sustento, o teu socorro vem dele Vem do alto, aleluia Ó glória Ó glória Ó glória Santo é teu nome Ó glória O teu socorro vem do alto, amém Ó glória Nós temos que sair daqui hoje Com essa certeza, Senhor O meu socorro Ele vem de ti A provisão vem de ti A cura vem de ti Senhor, a provisão, todas as coisas Vem de ti, amém? E assim como o nosso pastor falou Que nós não venhamos ficar Aves baixo Olhando pro alto Pra baixo Mas que nós venhamos olhar Para o alto Mas Não confunda Olhe pro alto Mas não é pra ir pra analisar, amém? É pra olhar pro alto Mas também tem que olhar Pro irmão que está à direita À esquerda Esse aqui está precisando de algo Porque pra isso nós estamos aqui A nossa provisão O nosso socorro Vai vir do Senhor, amém? E com a sua provisão Que vai vir do alto Eu tenho certeza Que você vai ter pra partilhar Com aquele que necessita Glória Eu sei o que é meu pai Amém